Música Comecei preparando a mesa colocando algumas toalhas Eu botei uma toalha de chita de cada lado da mesa e uma toalha no centro xadrez Música A primeira coisa que eu faço em todas as mesas que eu monto é colocar as partes altas primeiro Então eu coloquei um caixote de feira e fui distribuindo a bandeja que eu fiz Os chapéuzinhos, todas as partes mais altas eu fui colocando na mesa Música Em seguida eu vou distribuindo as decorações mais delicadas e menores Música 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 Nessa mesa eu deixei um espaço bem considerável Tá sobrando pra quando as pessoas chegarem na festa colocar os pratos com os doces, com os salgados Mas não encher muito, eu quis uma mesa mais vazia E também eu coloquei alguns docinhos, é onde eu tô colocando doce né É, é, e tubete vocês podem colocar paçoca, pé de moleque É, como eu não tinha doce aqui, é, de festa junina Eu coloquei uns doces só pra simplificar, pra vocês saberem como que tem que fazer Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.